Morales Tapetes Orientais, direto da Índia, na Rota dos Tapetes Orientais, aqui pro Shopping Ibirapuera, mini-shopping no piso de Urupis. Paulo, olha, você sabe que o Morales está na Rota dos Tapetes Orientais, dessa vez nós fomos para a cidade de Água, lá na Índia, e o Morales trouxe pra você as novidades dos tapetes indianos, a maior quantidade, a melhor qualidade e os melhores preços de tapetes indianos. Vamos mostrar, exemplo. Agora com exclusividade aqui no Shopping Ibirapuera. Esse é um Ziegler? Ziegler campeão de vendas, olha, eu lancei ele na semana passada. Um tapete maravilhoso, campeão de vendas. A medida desse Ziegler é 3x2, 50% de desconto, o preço dele custava 3 mil reais, e está agora com 50% de desconto, 1.500 reais. Então 50% de desconto aqui nesse tapete. Nós temos Ziegler de vários tamanhos, esse é apenas 3x2, tem todas as medidas. Eles são grandes, mas tem menores também, claro. Dá uma olhada no Gabê. Vamos falar desse aqui, ó, desse menor. O Gabê, essa medida, ele é 1,80x1,20, de 756 por apenas 378 reais. E tem muito mais, Paulo. Olha esse outro lindo, maravilhoso, o Gabê também. Aqui, fala. Com 50% de desconto. Azul com bordô, né? A medida desse tapete é 2x2,5, de 1.750, com 50%, apenas 875. 875 reais. Seu preço final pra você tem muito mais. Vou mostrar um grande, aqui, ó. Não, duas medidas pelo mesmo preço, pode ser? Duas. Ó, 1,70 por 2,40 ou 2 por 2, cada um sai quanto? 1.400 reais com 50%. Olha, temos diversas cores e diversos padrões de 1.400 reais por apenas 700. Pode escolher o 2 por 2 ou 1,70, 2,40. Agora, vamos passar aqui, ó. Vamos passar aqui o Guilherme. Vamos, vamos, vamos lá. O Guilherme Gabê. Vamos baixar mais um. Olha o Guilherme Gabê. Pega nessa ponta e pega nessa. Traz aqui, ó. Baixar mais algumas cores. 1,20 por 1,80. 1,20 por 1,80. Custava quanto? Deixa eu passar aqui. 1,80 reais. Por quanto agora? Só noventinha. Só 50? Quanto? 50%. 50% aqui também? Olha a quantidade, olha a quantidade. Tudo aqui, ó, esperando você. Vou baixar uma outra. Tem, inclusive, o cor sólido desse aqui, ó. 90 reais esse tapete, Morales? Só noventinha. Então, vamos lá, ó. Esse é feito à mão. Esse é feito à mão, totalmente feito à mão. Você não tem tapete industrializado. Não, Morales só trabalha com tapetes orientais. Aqui, diretamente, no shopping Ibirapuera Pesurupis, lá no Murubi Shopping, no primeiro piso, no shopping Eldorado. Eldorado, primeiro piso e Jardim Sul, primeiro piso. Você liga totalmente grátis, 0800. 114466, ou ainda pela internet, www.tapeteorientais.com.br, Morales. Tudo sobre tapetes orientais.